Bem-vindo ao canal Pada, Oneplay, quem fala com vocês é o Padão aí galera, meu, esse é o seguinte, eu que vim trazer aqui pra vocês uma boa notícia da Rockstar, finalmente, finalmente não, Rockstar de vez em quando dá algumas coisas gratuitas, além das DLCs são gratuitas, né, mas a DLC ela quer te empurrar coisa pra você gastar dinheiro dentro do jogo, essa aqui não, essa aqui é gratuita mesmo, olha, deixa eu mostrar pra vocês aqui, rapidamente, vamos lá. É o seguinte, até o dia 29 de dezembro vai estar grátis esse carro aqui, ó, Galivanter Beller ST, eu achei bem maneiro esse carro aqui, tá grátis, olha só, você pode decorar de vários jeitos, tá grátis o kit festivo também, tá, então você pode comprar, pegar de graça o carro e pegar também o kit festivo, show de bola, então, corre lá no GTA Online e pega o celular, é só até o dia 29 de dezembro, vamos lá, vou mostrar pra vocês como é que você vai conseguir pegar esse carro, Então, você vai fazer o seguinte, ó, é bem simples, você vai vir aqui no seu celular, vai vir aqui na internet, vai vir aqui, ó, Legendary Motors, é, ele vai tá aqui, ó, ó lá, Galivanter Beller ST, 100% gratuito, ó, 890, não era muito caro também, né, mas vamos encomendar, vamos encomendar então, eu quero pegar um, vamos pegar um branco, acho que não tem nenhum carro branco, vamos encomendar, vamos ver pra qual apartamento que eu quero, eita, é, Vamos botar pra esse, Clips Tower 3 mesmo Posição, não, vamos ver se tá vazio Tenho dois apartamentos aqui nesse lugar, tá vazio aqui, vou botar em qualquer lugar lá Vamos pra aí, viu como é que é fácil, você vem aqui, grátis, galera, vai, corre lá na, na... Corre lá no GTA Online pra você poder pegar o seu, que está grátis por enquanto, beleza? Se você gostou do vídeo, se foi uma dica boa pra você, deixa o like, se inscreve aqui no canal, não esquece de me seguir nas redes sociais também, falou? Deixa um comentário se você pegou ou não, e depois se puder, manda no meu Twitter uma foto de como você turnou o seu carro, quero muito ver, eu vou mostrar eu turnando esse carro aqui também em breve aqui no canal. Agradeço a audiência, um abraço até o próximo vídeo, valeu, eu fui, se inscreve, pô, se inscreve, fui!